termina amanhã o prazo pra população participar de uma consulta pública sobre regras mais rígidas para passageiros indisciplinados em voos. Entre as novas medidas estudadas pela ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, está a proibição de voar diante de um caso gravíssimo como a tentativa de entrar na cabine de comando do avião. Apenas em dois mil e vinte e três foram registradas setecentas e trinta e cinco ocorrências no país, média de duas por dia. Os episódios envolvem desde desentendimento com os comissários de voo até brigas físicas. Quem quiser pode enviar sugestões por meio do site da ANAC. A agência promete avaliar os relatos e elaborar uma cartilha com dicas de comportamento. Uma das hipóteses é a adoção de punições mais severas para quem comete atos de indisciplina. Hoje a sanção máxima é a retirada da aeronave e a perda do voo. Porém, punições como multas e suspensão temporária do direito de voar podem ser adotadas ainda neste ano. A Itatiaia conversa agora com passageiros que fazem uso regular de aeronaves. Eles contam o que já presenciaram e avaliam se a iniciativa da ANAC pode trazer melhorias para o setor. Meu nome é Tufi Resgalamento, setenta anos administrador. O senhor está se preparando para voar daqui a pouco? Sim. Sobre o comportamento das pessoas, né? Essa iniciativa da ANAC de reunir ali o que seria um comportamento inadequado pra tentar melhorar, né? O ambiente ali dos passageiros de avião. O senhor acha que tem coisa que precisa melhorar? Eu acho que tá tudo normal. O que precisa realmente é um pouco mais de cordialidade entre os passageiros pra poder o pessoal sair do voo mais ordeneiramente, né? Não precisa de ter pressa. O senhor acha que uma cartilha, né? Um documento, uma orientação sobre o comportamento das pessoas é bem-vindo. O senhor acha que esse tipo de iniciativa pode ajudar a melhorar? Acho que sim, mas eu acho que pode funcionar muito melhor na escola. Me conta seu nome? Raíssa Castro. A idade e a profissão? Trinta e um anos e eu sou empresária. Tá indo voar? Tô indo voar, tô indo Mato Grosso. Boa viagem pra você, o povo do avião é educado ou tem uma turma que faz ali alguns comportamentos que não são tão legais? Olha, no geral as pessoas são bem educadas, sempre tem um ou outro que foge da curva, mas aí eu acho que diz sobre a pessoa. No geral é uma delícia voar, eu adoro. A NAC tá fazendo uma consulta pública pra tentar entender quais comportamentos são inadequados ali nesse contexto da aviação. Cê teria algum pra apontar, assim, alguma coisa que mesmo que não seja comum, mas que às vezes algum passageiro faz e te incomoda, podia ser diferente? Eu acho que às vezes falta educação, sabe? Às vezes na hora de passar ali, pedir uma licença, mas no geral, assim, as pessoas são bem educadas. As exceções a gente ignora também. Cê acha que eventualmente punir quem se comporta mal, até com a suspensão do direito de voar, por exemplo, é algo que pode melhorar, que pode trazer mais educação ou a punição não é o melhor caminho? Eu acho exagerado, eu acho que na verdade muitas pessoas não têm acesso à informação do que é proibido, então acho que deveria ter mais esses informativos pras pessoas saberem e às vezes dá até um toque, né? Até sobre a educação mesmo. O nome da senhora, qual que é? É Sandra Bastos, sessenta, aposentada. Tá indo voar? Voar, voar. Passear ou trabalhar? Passear. Boa viagem pra senhora? Obrigada. Queria que a senhora contasse pra Itatiais, tem algum comportamento no avião que incomoda a senhora? Alguma coisa que precisa ser melhorada? A senhora acha que o pessoal anda fazendo alguma coisa errada? Comigo não, o que dá pra observar é que as reações são muito subjetivas, é que é da índole da pessoa ser grossa. A senhora acha que se eventualmente forem criadas punições pras pessoas que se comportam mal, às vezes a pessoa fez ali alguma coisa errada, aí ela fica sem poder voar por um período, esse tipo de regra ajuda ou a senhora acha meio exagero? Ah não, tem que restringir sim que aí aprende. Repórter João Felipe Loli. E aí E aí